Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Obrigado William, pelas suas munições Querido povo de Deus, você que está acompanhando ao vivo pela TV Evangelizar Sinal Digital, todo o país e muitas cidades, canal aberto Enquanto cantamos Evangelizar é preciso, quero citar algumas cidades Enquanto isso, dizer que possam vir para frente, podem usar o corredor central Pode ver Bem-vindos Quero saudar Maringá, quero saudar Porto Velho, Araguaína Saudar Campo Morão, Cornélio Procópio Saudar Corumbá, Dourados, Imperatriz, Ipatinga, Itabaiana Itabira, Jiparaná, Juazeiro, Marabá, Oliveira, Paruapebas Parintins, Saudar, Parnaíba Onde estão transmitindo, são os nomes que eu estou dizendo Onde temos a TV Evangelizar é preciso Patos, Presidente Venceslau, Rondonópolis, Santa Cruz do Rio Pardo, São Domingos do Maranhão, Sinop, Sorriso, Vitória da Conquista Todas essas cidades citadas já estão com o sinal da TV Evangelizar no ar E eu saúdo agradecendo a todos que colaboraram A todos que fizeram sua doação ao longo de todas as etapas das sanda e chagas de nosso Senhor A você que fez a sua colaboração, nosso muito obrigado Uma salva de palmas a quem colaborou Evangelizar é preciso Evangelizar Evangelizar é preciso Evangelizar Amarante do Maranhão, Caicó, Zedoca, Lapa, Paruapeba, Intubiara, Xancherê, Tietê, Cantagalo Açum, Guarapiri, Papos, Mossoró, Três Lagoas, Montes Claros de Goiás Em breve, com a sua colaboração, torne-se um associado 0, operadora 41, 3221, 6060 Torne-se agora A nossa equipe está de plantão Os nossos atendentes estão de plantão Isso, você está vendo as imagens Eu disse 59 TVs que estão já no ar Graças a doação Graças a Santa e Chagas Mas nós temos ainda em breve Juiz de Fora Boa Vista Caruari São Luís Palmas Águas de Lindóia Pouso Alegre Ananandeija Ananandeija Belém Campo Grande E Cascavel Para essa meta que temos para esse ano Conto com vossa ajuda Se nós conseguimos colocar no ar 59 O Senhor nos ajudará nessas 11 novas cidades que temos É ou não é? Toma salva de palmas aos associados Filhos e filhas E Criciúma também em breve Portanto Você percebe Quem está em casa Quem está aqui Que toda ajuda Feita às Santa e Chagas De nosso Senhor Se reverte Na caridade Se reverte Em doação Se reverte Em anúncio Do reino Queridos filhos Estamos abrindo A terceira festa Das Santa e Chagas E vamos acolher Quem trouxe os seus banners Deixa eu ver Vai lá Evangelizar é preciso Agora poça Evangelizar é preciso Evangelizar Evangelizar é preciso Evangelizar Levara luz Para quem anda em crevas Levar a paz Para quem vive em guerra Anunciar ao pecador o perdão E se está meu coração Eu quero saudar Bazar Solidário Vocês que vieram de Fortaleza Já o décimo primeiro evangelizar é preciso As muralhas vão cair Amém Dia 20 Dia 20 de outubro As camisetas já estão inclusive usando Parabéns Parabéns ao Bazar Solidário Parabéns Fortaleza Por estarem aqui Santa e Chagas Jesus abençoa Caravana de Carandai Minas Gerais Bem vindos Ipatinga Caravanas mensageiro da Santa e Chagas Paróquia Cristo Rei Bem vindos Limeira São Paulo Juliana Peregrinações Bem vindos Caravana de Santa Bárbara do Oeste Americana Por sua Chagas Somos curados Bem vindos Sou de Recife Vim especialmente para a festa da Santa e Chagas Em busca de bênçãos E de um abraço Irineia E o ano que vem Você vem cumprir a promessa Que Deus vai te dar esse ano Amém Padre Reginaldo Depois Depois Claro Tinha lá atrás também E quero acolher Com muito carinho As mensageiras Que estão aqui De Fortaleza De vários locais Olha que maravilha As mensageiras Das capelas Levante as capelinhas Louvado seja Deus Eu quero dizer Um vídeo Do passo a passo Que eu tenho me empenhado muito Temos vários colaboradores Você é associado Então você pode ser mensageira Como ele Como elas E como muitos outros Por favor Diretor Solte lá O material Eis uma devoção De cura e libertação Que leva graças A muitas famílias Reze com seus parentes Seus amigos Com a sua comunidade Fortaleça a sua fé Para se engajar Nessa corrente É simples Você se torna Um associado Da obra evangelizar Indica um grupo Com um mínimo De dez pessoas Preencha um formulário Com seus dados E envia para a obra Você receberá um boleto Referente aos custos Do kit da capela Logo que o pagamento Seja identificado Nós enviamos para a sua casa A capela Junto com todo o material De apoio Para realizar Essa importante missão Seja você Esse líder mensageiro Das Santas Chagas de Jesus Com seu apoio Faremos o mundo todo Saber Que pelas Santas Chagas de Jesus Somos curados E a capelinha É um artigo exclusivo Da obra evangelizar É preciso Com ela Você pode fazer A diferença No mundo de alguém Peço desculpas Quem estava no santuário Não deu para ouvir Por isso Vão regular E eu explico aqui Todos os associados Podem ser mensageiros O que é preciso Que você indique No mínimo Dez famílias Por onde vai passar Já apresentando Você se inscreve É gerado um boleto Que é o boleto Custo Para a fabricação E o envio Das capelinhas Com um pouco de esforço E ajuda Daqueles que vão receber É possível E depois Você recebe A capelinha E você se torna Um mensageiro Uma mensageira Da Santas Chagas Por favor Que tal você Entrar no site E se inscrever Agora Que tal Você ligar 041 3221 6426 E se tornar Um mensageiro Agora Filhos queridos É nesse espírito De amor e fé Que nós vamos Abrir esse momento Nessa continuidade Festiva do Senhor Cantando Vamos de carimber A festa só começou Não é? A festa só começou Então vamos lá Quem está feliz De estar aqui? E você que acompanha No Youtube A festa começou E o povo está animado Está todo mundo Louvando a Deus É muita alegria Ninguém quer ficar parado Está todo mundo Louvando a Deus Tem gente De todo lugar De norte a sul De leste a oeste Vamos ver No que vai dar Joga a mão pra cima Louvando ao Senhor A Ele A Ele A Ele Joga a mão pra cima Louvando ao Senhor A Ele 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 Terceira festa das santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo A festa começou e o povo tá animado Tá todo mundo louvando a Deus É muita alegria, ninguém quer ficar parado Tá todo mundo louvando a Deus Tem gente de todo lugar De norte a sul, de leste a oeste Vamos ver no que vai dar Joga a mão pra cima louvando ao Senhor Ele rei de graças, a ele rei de glórias A ele rei de gritos de alegria Joga a mão pra cima louvando ao Senhor A ele rei de graças, a ele rei de glórias A ele rei de gritos de alegria e louvor Joga a mão pra cima louvando ao Senhor Ele rei de graças, a Ele rei de glórias, a Ele rei de gritos de alegria Joga a mão pra cima louvando ao Senhor Ele rei de graças, a Ele rei de glórias, a Ele rei de gritos de alegria e louvor Assim ó Louvando ao Senhor E é nesse espírito de alegria e de louvor ao Senhor Que eu quero lembrar que começamos com a adoração, Santa Missa Depois teremos ao vivo e aqui melhor ainda, a procissão E ao mesmo tempo a oração, a recitação das 15 estações da Via Sacra Meu primeiro apelo é, qual é a graça que você veio pedir? É a terceira edição da festa da Santa Echagas No início era vir pedir Muitos já estão aqui para agradecer Muitos já estão aqui cumprindo suas promessas Que prometeram Se eu receber essa graça, eu irei na festa da Santa Echagas Tem alguém aqui que veio cumprir uma promessa? Pois então, vocês que levantaram a mão Vocês três, venham aqui Pode vir Isso Por isso eu pergunto para você Não duvide do poder de Deus Nas Santas Echagas de nosso Senhor E é nesse espírito de amor e fé Que nós vamos iniciar E eu pergunto de novo Qual a graça que você vai pedir? E certamente o ano que vem Vem cumprir a promessa Repito Qual a graça Que você vai pedir hoje E o ano que vem Você volta cumprindo a promessa Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Vamos receber Jesus Enquanto cantamos Vim para louvar e dizer Te amo Jesus Vim para adorar-te Vim para dizer Te amo Jesus És tudo para mim Eu exalto Teu nome Eu exalto Teu nome Eu exalto Teu nome Jesus Vim para adorar-te Vim para adorar-te Vim para adorar-te Te amo Jesus És tudo para mim Eu exalto Teu nome Eu exalto Teu nome Eu exalto Teu nome Jesus Pela terceira vez Vim Vim para adorar-te 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 Teu nome Eu exalto Teu nome Eu exalto Teu nome Jesus Podemos ficar em pé Estenda sua mão Reina 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 Impera Impera Só vocês Impera Mais forte, povo de Deus Impera 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 Jesus Graças e louvores se dêem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se dêem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se dêem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Queridos filhos e filhas Nós estamos aqui E vamos pedir ao Senhor Por nós E por quem se recomendou a nossa oração Nesse silêncio respeitoso Na presença de Jesus Sacramentado Ressurrexo Nas Santas Chagas Dolorosas e gloriosas Qual o seu pedido Qual a graça Mesmo que seja Veio para agradecer Mas que você vem pedir mais O que você quer pedir hoje Hoje Dia dos Arcanjos Aonde Deus Desde manhã Colocava no meu coração Que o Evangelho de hoje Fala Que Jesus viu Natanael E disse Natanael Você ficou impressionado Só porque eu te disse Que te vi Debaixo da figueira Verás coisas ainda maior Do que estas Verás Os anjos de Deus Subindo e descendo Diante do filho do homem É Hoje dia dos Arcanjos Miguel, Gabriel, Rafael É o intercâmbio Entre o céu e a terra São os anjos Subindo e descendo Neste Santuário Subindo com nossas súplicas Descendo com as graças Subindo com as nossas Súplicas Descendo com as suas graças Imagina Os Arcanjos de Deus Já trazendo A gota do sangue De nosso Senhor Jesus Cristo Os que estão aqui dentro Os que estão lá fora Os que irão chegar E dá tempo de você em casa Vir pra cá Dá tempo Na procissão Amanhã Toda a programação Às oito da manhã Às onze A partir das quinze Os Arcanjos Levando Uma gota do sangue De Jesus Aos hospitais Aos asilos As casas de recuperação Aqueles que estão Precisando de uma graça particular É isso que Jesus quer E é isso que prometeu Que venham E nas minhas Santas Chagas Terei Inúmeras graças Todas as graças Que tudo Menos o inferno Dizia ele A Santa Marta de Chamon Está em minhas Santas Chagas Tudo o que pedirmos Tudo o que quisermos Olha pro Senhor E faça a sua súplica Olha pro Senhor E faça O seu pedido Escutemos um texto Abrindo Essa adoração Diz o profeta Jeremias Capítulo 30 Do versículo 15 a 17 Porque choras Sobre tua ferida Porque incurável É a tua dor É por causa Da gravidade De tua falta E do número De teus pecados Que te fiz isso Todos aqueles Contudo Que te devoram Serão devorados Irão para o cativeiro Teus opressores Teus destruidores Serão despojados E entregarei Ao saque O que te pilharam Eu porém Vou enfaixar Tuas chagas E curar Tuas feridas Palavra do Senhor Graças a Deus Eis o que a palavra de Deus Nos coloca hoje Para mim e para você E insisto Adquiram O devocionário Das santas chagas E se o tem O use Se não o tem É de grande valia Porque está aqui Toda a espiritualidade E a teologia Das santas chagas Jeremias Capítulo 30 15 a 17 O Senhor falando Para você Que está lá no canto Você que está Do outro lado Acompanhando Pela Renova FM Você que está Acompanhando Pela TV Evangelizar Você que está Desacreditado E sofrendo Porque choras Sobre tua ferida Porque incurável É a tua dor É por causa Da gravidade De tua falta E do número De teus pecados Que te fiz isso Eu vou Enfaixar Tuas chagas E curar Tuas feridas Eu te trouxe aqui Nessa terceira Festa Da Santa Echagas Eu te trouxe aqui Você está Acompanhando Agora E a minha Promessa Para você É Vou Enfaixar Tuas chagas E curar Tuas Feridas Ponho-me aos pés Da tua cruz Diga Senhor Jesus Senhor Jesus Venha Enfaixar Minhas Minhas Feridas Vem Enfaixar Minhas Chagas Vem Enfaixar Minhas Chagas E curar Minhas Feridas E curar Minhas Feridas Repita Vem Senhor Vem Senhor Enfaixar Minhas Chagas Enfaixar Minhas Chagas Curar Minhas Feridas Curar Minhas Feridas Todos juntos Agora A mesma oração Vem Senhor Enfaixar Minhas Chagas E curar Minhas Feridas Vem Senhor Enfaixar Minhas Chagas E curar Minhas Feridas Vem Senhor Enfaixar Minhas Chagas Você Você que está em casa Pode fazer o seu pedido Agora 3 2 2 1 60 60 Digi Duon Sua intenção Estará aqui Ligue Agora Nós estamos Unidos Santo Santa Chagas Desejo ser lavado com teu sangue E ver E ver Sair Das Tuas Chagas Sangue Redentor Tocar As Minhas Dores E curar E vamos ouvir Esse testemunho Porque nós estamos falando Eu falava Que no começo Era pedir Agora É cumprir Promessa E qual promessa Que você está cumprindo Filho Olhando para Jesus Porque você veio aqui Por causa dele Ora Diga Seu nome Zaira Zaira De onde você é Sobral Ceará Sobral Ceará O que você quer Testemunhar Eu quero testemunhar Que uma mulher Ligou para o seu Programa Pedindo Que disse Que tinha Muita vontade De deixar de fumar E tinha conseguido E a minha irmã Estava ouvindo o senhor Aí ela disse assim Minha Santa Chaga Sei que eu deixo De fumar Também E aí Ela foi Acender um cigarro No outro dia E ela não conseguiu Ela começou A provocar Sério Começou o que? A provocar A provocar Vômito Isso Foi Como é o nome dela? Carla Maria E hoje ela não fuma mais? Não senhor Está com um mês E ela deixou de fumar Ela está muito nervosa Conte de novo Eu vou segurando você aqui Ela Você veio testemunhar Foi Que tinha uma pessoa No rádio falando Isso Que queria parar de fumar É Exatamente E quem fumava? A minha irmã A tua irmã E na hora ela disse E as Santa Chagas? Minha Santa Chagas Fazer que eu consigo também Aí no outro dia Ela foi pedir Ela foi acender o cigarro E ela não conseguiu Ela começou a provocar Gente Isso é sério Eu não estou brincando Amém Gente Parar de fumar É uma grande graça Graça recebida É graça Amém Deus abençoe Venho-me aos pés Da tua cruz Desejo ser lavado Com teu sangue Seu nome? Taís Da onde você é? Sou de Fortaleza Fortaleza Estão acompanhando lá Qual o seu Sua graça recebida? Se acalma, Taís Eu recebi Duas Duas grandes graças Ano passado Assim que eu me formei Tinha um grande sonho De Tanto ter um emprego Como também conseguir É Seguir estudando Na pós-graduação E É Tentei várias vezes E não Passava Mas sempre Na segunda etapa Eu era Não conseguia passar Alguém passava Na minha frente E eu sempre dizia Que era a vontade de Deus E não a minha Deus Ano passado Me deu a graça Ano passado? Ano passado Me deu a graça Passei no concurso público Pra minha área E ainda passei no mestrado Amém Na Universidade Federal Do Ceará Sério? E E você Sempre que Quando eu estava estudando Eu assistia O texto das Santas Chagas Pelo SBT Em Fortaleza Às sete da manhã E sempre pedia E sempre pedia Essa graça E Deus me concedeu E eu disse Que se eu passasse Fosse chamada Hoje eu estou Com cinco meses No meu trabalho Eu iria Me testemunhar Na festa Mas eu esperava Que o padre Ia te chamar Não E você veio de Fortaleza Aqui Pra cumprir Sua promessa Sim E meus pais Amém Uma salva de palmas Venho me aos pés Obrigado filha Na tua cruz Desejo ser lavado Com teu sangue Seu nome? Sou Irineia Você é da onde? Pela bandeira Eu imagino Recife Muito bem E você veio Cumprir que promessa? A Jesus Padre Passei por tantas situações Mas a última Foi a pior Suicídio Mas Deus Conseguiu me libertar E hoje Eu vim Agradecer Porque eu consegui Me livrar Desses pensamentos E sair dele também Esses pensamentos suicidas E também Tentei suicídio Você tentou? Tentei Mas você não pensa mais nisso? Não Não Então hoje eu estou aqui Agradecendo E vim pagar minha promessa Que eu disse que eu vinha Para Santa Echagas Agradecer Amém Amém E eles estão acompanhando também Uma das TVs que eu dizia TV Olinda Olinda Você acompanha lá? Acompanho pela rádio Tá bom Uma salva de palmas ao Senhor Obrigado filha Eu não falava Pode continuar ministério E essa graça que você está pedindo esse ano O ano que vem você vem agradecer Quem toma posse da graça Isso E vê sair das tuas chagas Sangue redentor Curar das lenhas dores Jesus vai passar por nós Pegue os objetos As fotos A carteira de trabalho Teu sangue cura Teu sangue cura Senhor Teu sangue cura o amor Teu sangue tem poder Para curar-me Teu sangue cura Senhor Teu sangue cura o amor Teu sangue tem poder Para curar-me E mais uma vez Teu sangue cura o amor Teu sangue cura Senhor Teu sangue cura o amor Teu sangue tem poder Para curar-me Vamos ficar em pé Na medida em que eu for passando Facilitem a passagem do Santíssimo Que todos ajudem Nós vamos em intercessão E oração Nós vamos rezando Clamando e suplicando Cada um diante do Senhor A promessa de hoje Eu enfaixo as tuas feridas E curo as tuas chagas É o contrário Coloca ali meu filho Deixa eu pegar Vem Senhor Enfaixar minhas feridas Minhas chagas E curar minhas feridas E curar minhas feridas Vamos dizer Vem Senhor Enfaixar minhas chagas E curar as minhas feridas Mas você já disse para o Senhor Quais são suas feridas? Você vai dizer Mas Ele sabe Claro que Ele sabe Mas Ele não disse Pedir recebereis Ele não chegou diante do cego E disse o que queres Porque na verdade O Senhor quer saber Se eu aceito a cura Se eu aceito a graça Diz Vem Senhor Vem Senhor Enfaixar minhas Vamos Vem Senhor Enfaixar as minhas feridas E curar minhas feridas Não filho Está escrito ali Vem Senhor Enfaixar minhas feridas E curar as minhas chagas Vem Senhor Vem Senhor Enfaixar minhas feridas E curar as minhas chagas Vamos lá Cantando Rezando Uma salva de palmas a Jesus Desejo ser lavado Com o Teu sangue Vem sair das Tuas chagas Vem sair das Tuas chagas Sangue redentor Tocar as minhas dores Tocar as minhas dores E curar-me É isso que o Senhor Quer fazer Teu sangue Tem poder Para curar-me Teu sangue Teu sangue cura Senhor Teu sangue cura O amor Teu sangue tem poder Para curar-me Rezemos Uma dezena Vg Eterno Pai Eu vos ofereço Eu sangue cura Senhor Para curar-me Nossas almas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De Vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De Vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De Vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De Vossas Santas Chagas De Vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Abençoai o Senhor e o Senhor de Deus, derrame graças e bentos do céu, abençoai esses que estão trabalhando no seu quadro, abençoai todos os voluntários, Senhor. Uma salva de palmas para Jesus aqui, bem forte para o Senhor. Abençoai o Senhor e derrame graças e bênçãos, intercessores, vem comigo em oração. Melhorar o amor, meu sangue tem poder para curar-me. Bênçãos são derramadas a cada instante, Senhor, e essas pessoas que vieram de longe, de perto, eu preciso de uma graça, Senhor. Vai rezando, peça ao Senhor, o que você quer pedir, levante seus objetos, toma posse dessa graça, Senhor. Senhor, Senhor Jesus, sim, Senhor Jesus, infesta a Tua graça e Teu poder, eis o Teu novo milagre para acontecer. Eis o Teu Deus e Salvador, abençoai, curai, Redentor do nosso, abençoai, Senhor Jesus, estas pessoas. Abençoai e curai, abençoai, Senhor, abençoai e santificai, Deus de misericórdia e de poder, tomo posse da bênção de hoje. Tomo posse da bênção de hoje, curai, pessoas que estão inférteis, o dom da gravidez, curai, Senhor, pessoas que estão com esquizofrenia, com depressão. Para acontecer, Senhor, vai libertando as pessoas, de todos os Seus males, físicos, emocionais. Nós clamamos, Senhor Jesus, nós suplicamos, Senhor. Bençãos são derramadas, e Deus está derramando graça, levanta a Tua mão e cante. Um milagre para acontecer, Deus quer quebrar as cadeias, com penas correntes, quer libertar e curar todo aquele que crê. Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje. Tomo posse da graça de Deus, tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje. Tomo posse da bênção de hoje, derramo, Senhor, as Tuas graças, realiza, Senhor, o impossível. Aquilo que não podemos fazer, Senhor, realiza em nós. Eis o Teu Deus e Salvador, tomo posse da Tua graça. Derramo o Teu sangue, Redentor, sobre todos nós. Eu Te trouxe aqui. Queremos ser curados e tocados por Ti. Eis o Teu Deus e Salvador. Pelo Teu amor. Sim, Senhor, obrigado por esse amor. Vai rezando, Filho, levante a Tua voz. Vai levantando a Tua voz. Senhor, em paz, as feridas, Senhor Jesus. Cura as chagas, Senhor. Sim, Deus. Vem, Senhor, sobre todos nós. Nós clamamos, Filho, nós clamamos. Ai, Senhor, em paz, eu não sou com as Suas chagas e curas nossas. Mas de sofrimento, curai, santificai. Curai, Senhor, curai, Redentor Nosso. Curai, Senhor, 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 levamos o chão. Mais uma dezena, Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te cura, Deus te cura, Deus enfaixa as Suas feridas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas santas chagas. Pelos méritos de Vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas santas chagas. Entra em sintonia com Jesus agora. Entra em sintonia, é Teu momento, é Tua graça. Senhor, milagres e prodígios, Senhor. Milagres e prodígios, Senhor. Milagres e prodígios, Senhor. Milagres e prodígios, Senhor. Eu convido a obra, Senhor. Eu acredito na Tua palavra. Eu acredito. Eu espero na Tua promessa. Eu confio em Tua alma, Senhor. Acredito na Tua palavra. Por a infertilidade. Pessoas que estão com problemas de câncer. Eu espero na Tua promessa. Eis o Teu Deus e Salvador. O Senhor das santas chagas. Curai a depressão. Curai a bipolaridade. Curai toda a ansiedade. Eis o Teu Deus e Salvador. Que Te cura e Te salva. Acredito na Tua palavra. Sim, Senhor Jesus. Eu espero na Tua promessa. Eu confio em Tua obra, Senhor. Acredito na Tua palavra. O poder do Teu nome, Senhor. Eu quero ouvir que você fale aqui atrás. Fale o que você veio buscar para Jesus. Fale em voz alta. Eu confio em Tua obra, Senhor. Ele está te ouvindo. Ele quer agir na Tua vida. Ele quer enxugar Suas lágrimas. É o Senhor que está agindo. Os arcanjos de Deus. Levando uma gota do Seu sangue redentor. De Manaus. Senhor Deus, vai curando o Senhor. Manifesta Teu poder e Tua graça. Manifesta, Senhor, Teu poder e Tua graça. Senhora Maria. Senhor das Santas e Chagas. Eu confio em Tua obra, Senhor. Eu confio no Teu poder. Acredito na Tua palavra. Para terminar. O poder do Teu nome, Senhor. Toma posse da graça de Deus. Toma posse da cura, Senhor. Toma posse da bênção de hoje. Toma posse. Eu tomo posse da graça de Deus. Toma posse da cura, Senhor. Toma posse da bênção de hoje. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de nossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de nossas santas chagas Muito obrigada por ter me dado por aqui, Senhor Muito obrigada, Senhor Qual o seu testemunho, filha? Seu testemunho A emoção tomou conta Louvado seja Deus, filha Que suas lágrimas sejam de alegria E é, né? Amém Quanto inimigo impedido eu estar aqui, Padre Reginaldo Mas o Senhor te trouxe Mas o Senhor me trouxe até mim, Padre Uma salva de palmas a Jesus Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de nossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de nossas santas chagas Pode parecer que está perdidos de nossas santas chagas Mas não está Se escutou, qual a graça que você quer pedir hoje? Trabalhe com meu filho Como é o nome dele? Michael Toma posse, filho Sim, Senhor Jesus Pode parecer que está perdido Fala com o teu Deus, fala com Ele Pode parecer não ter mais jeito Mesmo se a dor No peito machucar Sem que do lado vai estar Abençoe E toque na vida dessas pessoas Toque na vida dessas pessoas A dor Abençoe O que você quer pedir, filha? Que meu irmão Volte conversar com o pai Com a mãe dele Senhor Jesus Meus pais já te rebaixaram Já foram de perdão pra ele Mas ele não volta pra casa Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Pai, em nome de Jesus Pelo sangue de Jesus Sim, Senhor Jesus Como posse da vitória em Ele na hora E a vitória passa pela cruz Pai, em nome de Jesus Pelo sangue de Jesus Tomo posse da vitória em minha vida agora Qual a doença, filha? E a vitória passa pela cruz Liberta, Senhor, o câncer de mama e dos ossos, Senhor Liberta, Senhor Jesus Problemas com o tireoide, Senhor Vai curando, Senhor Jesus Vai curando, Senhor Vai curando, Senhor Jesus Vai curando, Senhor Jesus É o que te pedimos e clamamos, Senhor Arcanjos de Deus, venham Pai Manda o sangue de teu filho, Pai Como o nome do seu neto Vamos rezar Libertação dos vícios Libertação dos vícios Sim, Jesus Eu te peço essa graça Nós clamamos essa graça O sangue de Jesus O sangue de Jesus Sim, Jesus Sim, Jesus Pai, em nome de Jesus Pai, em nome de Jesus Liberta, Senhor, essa lua Eterno Pai Ofereço as santas chagas De nosso Senhor Jesus Para curar as nossas almas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de Vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de Vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de Vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de Vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Tirai essa dor Senhor Jesus, tirai essa dor Senhor. É o sangue de Jesus que corre as perdidas sobre nós. É a aspersão do sangue de Jesus, aqui que começa hoje. Pelos arcanjos Miguel, Gabriel, Rafael. Levanta a Tua voz em oração, uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Palmas a Jesus, palmas ao Senhor. E agora, minha vitória passa pela cruz. Deus sempre mostra o caminho a seguir. Isso, esse caminho. Nesse caminho a vitória vai surgir. Então proclama Jesus. Jesus, 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 Jesus. Só as mulheres. Jesus, 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 Jesus. Os homens. Jesus, Jesus, Jesus. Com autoridade. Jesus, 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 Jesus. Toda a assembleia. Jesus, 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 Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Mas nesse clima, qual a Tua graça? Diga para Jesus. Jesus, Jesus. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Escute o clamor do Teu povo. Sim, Senhor. Comece a derramar. A fazer uma aspersão do Seu sangue, Jesus. Nós Te consagramos este santuário. Que essa troca de bênçãos. Se estabeleça hoje, amanhã. Senhor Jesus. Jesus, nós queremos que as Tuas santas chagas sejam adoradas. É nosso desejo levar a devoção das Tuas santas chagas para confirmar a fé. Para sermos os Tomés de hoje. Para sermos os Tomés de hoje confirmados na fé. Dai-nos, Senhor, esta graça de sermos um canal de bênçãos para edificação do Teu povo. Amém. Abra a Tua mão e cante. Jesus, Jesus, Jesus. Isso, povo de Deus. Jesus, Jesus. Só vocês. Jesus. Faz tremer. Jesus. Jesus. Mais uma vez. Entra nessa sintonia. Jesus. 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 Todos juntos para terminar. Jesus. 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 Para Jesus uma salva de palmas. Tanto é. Tão sublime e sacramento. Adoremos neste altar. Pois o antigo testamento Deu ao novo seu lugar Venha a fé por suplemento Os sentidos completar Venha a fé por suplemento Os sentidos completar Ao eterno Pai cantemos E a Jesus o Salvador Ao Espírito exaltemos Na trindade e eterno amor Ao Deus um e trino demos Alegria do louvor Ao Deus um e trino demos Alegria do louvor Do céu nos destes o pão Que contém todo sabor Oremos Oremos Ó Deus Que nesse admirável sacramento Nos deixastes o memorial de vossa paixão Ajudados que por tal veneração Pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue Experimentemos sempre em nós A sua eficácia redentora Por Cristo Senhor nosso Amém O início de muitas graças Início de muitas bênçãos Você que está aqui em casa Se concentra em Jesus São Pio Intercede por nós Arcanjos de Deus Vem em nosso encontro Arcanjos do Senhor Vem em nosso socorro Qual é a frase Com que abrimos hoje A terceira festa Das Santas Chagas Vem Senhor Enfaixar minhas chagas E curar as minhas feridas Vem Senhor Enfaixar minhas chagas E curar as minhas feridas Vem Senhor Enfaixar minhas chagas E curar as minhas feridas Vem millimeter Vem bro Vem 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 Bendito seja Deus Bendito seja seu santo nome Bendito seja Jesus Cristo Verdadeiro Deus e verdadeiro homem Bendito seja o nome de Jesus Bendito seja seu sacratíssimo coração Bendito seja o seu preciosíssimo sangue Bendito seja Jesus Cristo No santíssimo sacramento do altar Bendito seja o Espírito Santo Paráclito Bendita seja a grande Mãe de Deus Maria Santíssima Bendita seja sua santa e imaculada Conceição Bendita seja sua gloriosa Assunção Bendito seja o nome de Maria Virgem e Mãe Bendito seja São José Seu castíssimo esposo Bendito seja Deus Nos seus anjos e nos seus santos Deus e Senhor nosso Protegei a vossa igreja Dai-lhe santos pastores e dignos ministros Derramai as vossas bênçãos Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre e o Papa Sobre o nosso Arcebispo e seus bispos auxiliares Sobre o nosso paro e todo o clero Sobre o chefe da nação e do Estado E sobre todas as pessoas constituídas em dignidade Para que governem com justiça Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa Favorecei com os efeitos contínuos da vossa bondade O Brasil Este arcebispado A paróquia em que habitamos A cada um de nós em particular E a todas as pessoas por quem somos obrigados a rezar Ou que se recomendaram as nossas orações Tende misericórdia das almas dos fiéis Que padecem no purgatório Dai-lhe Senhor o descanso e a luz eterna Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha nosso o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Queridos filhos e filhas Esta é a terceira edição da festa da Santa Echagas Você que está em casa Você que está aqui Se você já é um colaborador Que Deus retribui em graças Mas você que ainda não é Pode se tornar E Deus continuará dando as graças Você pode nos ajudar A espalhar A divulgar A proclamar Pela caridade E pelo anúncio Jesus Cristo Ligue agora 0 operadora 41 3221 6060 Digito 1 Imagina você No dia dos arcanjos Miguel Gabriel Rafael Na terceira festa da Santa Echagas Eu me tornei um associado Também quem está aqui Poderá se tornar a qualquer momento E nós temos os nossos colaboradores Em casa Faça o telefone tocar E mostre O quanto você está comprometido Com Jesus Eucarístico E o Senhor das Santa Echagas Uma salva de palmas A nosso Senhor Vitorioso Vitorioso Ele é Abre os caminhos Vitorioso Ele é